Já que estamos em live, tem sobre o que é que eu vejo isso em live, vamos ver isso em live. En Hyped, ou En Hypen, Moreno, fala direito, pô. Tamed Dashed, deixa eu saber, deixa eu perguntar uma coisinha pra vocês. Vai fazer parte do conceito do grupo ter esses nomes desse jeito nos singles, porque foi Drunk Dazed, agora Tamed Dashed. Mas vamos lá, em um, dois, três. Vamos lá, pegar meu cafezinho aqui, gostoso. Vamos lá, pegar meu cafezinho aqui. Vamos lá, pegar meu cafezinho aqui. Vamos lá, pegar meu cafezinho aqui. É, eu não tava esperando por isso. Mais uma música que eu não tava esperando por isso. Obviamente isso aqui é pop, mas tem aquelas leves toquezinhos de rock. Essa guitarra meio distorcida e tal. Lembra um pouquinho o instrumental que o Arctic Monkeys usava lá no auge deles e tal. Mas tava me agradando bastante. Olha a cadência dessa bateria. Vamos lá, pegar meu cafezinho aqui. Eu quero muito ver a coreografia disso aqui. Eu preciso urgentemente pra ontem ver a coreografia disso aqui, tá? É isso. Isso é, teoricamente, uma guitarra distorcida, viu? Eu posso tá enganado, mas eu acho que é a guitarra distorcida mesmo. É, mas agora parece baixo. Cara, eu adorei muito a cadência dessa percussão. O ritmo dela. Pergunta básica aqui agora. Quem aí sabe qual é o esporte que eles estavam jogando na cena da praia? Quero ver quem vai acertar. É Rugby. Exatamente, Vini. Que quebrada de um instrumental é essa? E, e, faltam. E, faltam. E, faltam. Eu quero muito ver a coreografia disso aqui, velho Já tava achando até estranho Por que só tinha seis ali no final? Mas ok, o sétimo chegou As histórias do Enhypen As brisas dele não entendam nada de nada Ah, mano, nem... Eu nem tento aprender A história por trás dos MVs do Enhypen, velho Eu não consigo nem acompanhar a história dos meus animes favoritos direito Imagina a história conceitual por trás de cada clipe de K-pop De cada artista de K-pop, sabe? Eu não consigo Não, Vitor, não entendo coreano, mano Mas eu manjo relativamente bem de inglês, sabe? Pra conversar, eu sou péssimo Mas eu consigo ouvir bem em inglês 70%, 80% assim Não é à toa que eu consumo muito vídeo E lives de conteúdo em inglês, sabe? E tendo a legenda em inglês Já me ajuda bastante pra entender O que é que os caras estão cantando Qual é a letra Eu posso não entender tudo Mas 70%, 80% eu consigo pegar Sabe? Beleza, viu, Fausto? Beleza Deixa a primeira dama vir você dando em cima de mim aí Que ela vai te passar o rodo Tá? Ai, ai Mas, velho Eu gostei muito do instrumental Dessa música, sabe? Principalmente o ritmo Desse instrumental É que lembra um É um pop misturado com o indie rock Mas não tão rock assim Quanto foi o conceito do último trabalho do TXT, por exemplo Sabe? E ficou bem balanceado Eu acho que talvez de todos os singles do Do N-Hype Esse seja o meu favorito, viu? Lembrando Estou falando sobre os singles, ok? Apenas sobre os singles Certinho Ai, ai Mas, enfim, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até a próxima E eu fui